Palma da mão Eu morava na zona, tocava a 연습ona pras puta dançar Que tristeza me deu, a puta morreu, parei de tocar Assim não vai dar, assim não vai dar Que tristeza me deu, a puta morreu, parei de tocar Assim não vai dar, assim não vai dar Que tristeza me deu, a puta morreu, parei de tocar O pH deu! Sou um homem direito, de muito respeito, sonhei em trabalhar Mas um dia acordei, a coisa que eu sei é na zona tocar Sou um homem direito, de muito respeito, sonhei em trabalhar Mas um dia acordei, a coisa que eu sei é na zona tocar Agora vai dar, agora vai dar Eu ganhei uma sanfona da dona da zona Agora vai dar, agora vai dar Eu ganhei uma sanfona da dona da zona Quando eu ir pra lá, hein? Não posso levantar Sou um homem direito, de muito respeito, sonhei em trabalhar Mas um dia acordei, a coisa que eu sei é na zona tocar Sou um homem direito, de muito respeito, sonhei em trabalhar Mas um dia acordei, a coisa que eu sei é na zona tocar Agora vai dar, agora vai dar Eu ganhei uma sanfona da dona da zona pra lá, vou voltar Agora vai dar, agora vai dar Eu ganhei uma sanfona da dona da zona e pra lá, vou voltar Quem gostou, grita aí, moça! Boa noite!